Os caros, lamentavelmente, as coisas andam assim de um jeito que chegar a um dado momento você não vai poder mais falar, ah, que vai ser um crime ou que possa ser uma ofensa, algum problema para o trem, porque ela não gostou do ar, como foi dito, tem que ser do ar do jeito que ela quer, tem que ser, ah, não pode ser, ah. Lá na Bahia, uma igreja, na Igreja Batista, um pastor foi chamado à polícia para assinar um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, pelo fato de uma pregação que ele fez em junho ou julho desse ano, falando sobre aquela campanha dos produtos que fomentavam ou falavam sobre a questão do orgulho gay, e lá na administração ele teria falado a palavra homossexualismo. Alguém ouviu a pregação dele na internet e chegou até um servidor público. Provavelmente que se incomodou com isto e fez a denúncia à polícia. O pastor foi chamado, teve que assinar aquele termo, como já disse, e fazer uma retratação pública numa próxima pregação, porque o termo correto não é homossexualismo, e sim homossexualidade, porque o sufixo ismo é pejorativo, remete à patologia, à doença, porque até 1990 o homossexualismo era tido como doença, estava lá catalogada naquela lista de doenças. Agora eles querem ensinar o português correto, ao ismo, homossexualismo, homossexualidade não dá no mesmo? Não está se falando da pessoa que tem relação com a pessoa do mesmo sexo, ou que vai inclusive casar tendo uma relação homoafetiva? ou homossexual? Agora vai falar isso para uma pessoa que é ignorante do português, não sabe falar. Como é que fica? Claro que provavelmente esse pastor deveria ter algum conhecimento. A minha questão não é nem pela correção ou retratação, é pelo fato de que parece que isso está sendo moldado aos poucos, para chegar um dado momento que você não possa mais pregar de acordo com a sua crença, o que você acha que é errado, o que você acha que não é. Isso é muito complicado. Essas são as mesmas coisas, um pouquinho de ferimento pode levedar toda a massa, como diz a Bíblia, é complicado. Claro que, reitero aqui, respeito a propriamente turma do LGBTQIA+, não tenho nada a conta, o certo seria falar homossexualidade, mas vai que na hora a pessoa está pregando e escapola o homossexualismo e não foi intencional, aí a pessoa vai se ofender por conta disso, né, porque cada caso é cada caso, tem que analisar pela própria pregação do camarada, às vezes ele não fala nenhuma palavra ali que pareça ser ofensiva, mas algum gesto já pode denotar, então tem que, enfim, é uma coisa assim que, ao meu modo de ver, é muito absurdo. Pessoas em pleno século XXI, século XXI, ficarem atreladas à questão, ah, porque não sei o quê, porque não é doença, ou quem não é doença, não fora dito que é doença, ah, o ismo, então não vamos usar mais ismo para nada, ilusionismo, não pode ser usado porque é doença da ilusão, não vamos usar também religiosismo, também é doença, cristianismo não vamos usar porque é doença de Cristo ou do evangelho de Cristo, não vamos usar mais nenhum ismo, vão acabar com todos os ismos, aliás, vão fazer correto, vão tirar até da gramática, da língua portuguesa, assim como eles queriam que tirassem, né, estão lutando nessa turma aí, para tirar o O e o A, tem que ser hélix, e hélix, sei lá, não sei nem como é que eu vou pronunciar isso, porque não pode colocar ela e nem ele, então vai ficar hélix, ou hélix, e ainda tem lá, por conta da questão de gênero, uma que diz que tem que chamar de elo, é elo, não é o elo da ligação, de uma coisa com a outra, não, é elo, um pronome, olha, de chamamento, olha, eu, seriamente, ai, ai, meu pai, dá paciência. Gospel News, seu canal de notícias e comentários, deixe seu like no vídeo não inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.